Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, um vlog de dia de mercado, primeira compra do ano de 2021 e primeiro vídeo aqui de 2021 no canal. Fiquei aí uns dias sumidas porque nós tiramos umas férias, viajamos para Cabo Frio e mostrei várias coisas lá no Instagram, então se você não me segue, vou marcar aqui, é arroba luferrariblog. Quando eu sumo de lá, quando eu sumo daqui, eu sempre aviso por lá, então seria legal também você me seguir lá, tá? Então gente, vamos lá fazer as compras do mês, tem bastante coisa aqui ainda, mas tem coisas que estão faltando, então nossas compras vão ser um pouco diferentes, não vai ter arroz, não vai ter feijão, nem carne, frango, porque essas coisas tem. O que não tem são aquelas besteirinhas e produtos de limpeza, alguns eu preciso comprar, coisinhas assim, aí eu vou mostrando tudo para vocês, vamos lá fazer as compras do mês. Gente, o arroz, ó, tá R$25,00, R$24,95, né? Não preciso levar hoje, mas tá aí o preço para vocês. Tem mais barato também, ó, R$23,00, é porque esse daqui é o que geralmente eu levo, né? Mas tem outros mais baratos. E tem mais caro também, ó, o Tio João, R$30,00. Gente, mês passado eu comprei uma frigideira dessa marca aqui, comprei aqui mesmo, é esse formato aqui, eu acho. E eu gostei bastante, vocês até comentaram que era boa, né? Então eu vou levar mais uma, eu vou levar essa grande aqui, porque eu só tava com frigideira velha em casa. É, como sempre, não tá o preço certo aqui, essa daqui grandona, é R$50,00, então essa daqui deve ser mais barata, né? Rose Gold. Pegar uns desodorantes aqui, porque acabou total lá em casa. Esse daqui é muito bom, da Monange, a gente gosta bastante. Esse cheirinho de lavanda é o mais cheiroso, pra mim, né? Tá R$7,50 ele. Na verdade, não, R$7,99, né? R$7,50 é na tacada. Acho que R$3,00 não dá. Olha, gente, acho que eu vou levar desse daqui, ó. E esse tá mais barato do que esse. R$30,00. É, esse daqui tá R$25,00. Com refil, ó, R$25,90. Levar esse, que é de diluir. Testar. Vocês já usaram? Eu nunca usei. Gente, eu sou a louca do chá. Todo dia antes de dormir, eu tenho que tomar chá. Esse daqui, ó, é o meu preferido. Camomila ou cidreira e maracujá. Ele é muito bom. Acho que é esse daqui, ó. R$6,99. Aí tem os chazinhos pequenininhos também. O Wesley gosta de hortelã. Vou achar aqui pra levar pra ele. O Wesley vai pegar aqui, ó. Ele viciou nisso daqui mês passado. Ele comeu uma caixa, acho que em menos de uma semana. Acabou muito rápido. Vai levar uma só? Ó, eu vou levar esse leite aqui. Todos eles estão R$3,79. Então vou levar o LG, que é um dos melhores, né? Levar esse daqui de novo, que eu já levei da outra vez. Um quilo de polpa de fruta. Vem essas daqui, ó. Abacaxi, morango e maracujá. E eu não sei quanto tá, porque sempre é uma confusão aqui. Tá tudo misturado. Mas eu acho que é esses daqui, ó. De R$17. Tá? Acho que é esse. Vou botar aqui. Hoje estamos descendo de elevador. Dá oi, pai. Meu pai já tá bem, tá? Eu falei lá que ele tava com sintomas. Já tá 100% trabalhando e tudo, né? O que acha, Renato? Gente, já cheguei em casa. Vou mostrar as coisas que a gente comprou pra vocês. E vou higienizar também, tudo com lisoforme. Não tinha álcool líquido. Eu queria comprar álcool líquido lá, porque eu gosto mais pra limpar as compras e também a mão. Tudo. Eu prefiro álcool líquido, né? Mas lá não tinha. Então eu vou limpar com lisoforme mesmo. Vou botar ali no borrifador e limpar tudo com vocês. Aqui. Tem compra ali. A gente levou pouca sacola aí. Precisou pegar uma. E tá aqui a outra. Só tem essas três. Dessa vez a gente comprou menos coisa. E aí eu vou tirando daqui e higienizando. Já põe na mesa pra mostrar direitinho pra vocês. Tchau, tchau. A Cintura Perfeita A gente tá quase tudo aqui, a maioria das coisas tá aqui, eu já higienizei, eu achei um pouco de álcool, limpei com álcool mesmo, não limpei com lisoforme não, vou mostrar tudo que tem aqui. Esse mês a gente comprou menos coisa porque sobrou bastante coisa do mês passado, porque a gente viajou né, então sobrou bastante coisa. Então ali tem 4 litros de leite, aveia em flocos finos, essa barrinha aqui que o Wesley tá viciado, biscoito de polvilho, esse biscoitinho aqui, esses dois aqui da Piraquê, Fandangos tem 3, Torcida que tem 2, esses biscoitos aqui de wafer, bisnaguinha, esse bolinho aqui, biscoito de maisena, pão integral, Esse biscoito aqui, na verdade isso é torradinha né, aquelas torradinhas temperadas que eu gosto, bolinho Ana Maria, açúcar, uma goiabada, biscoito Traquinas e da Vaquinha, Aqui embaixo a mesma coisa, traquinas e da Vaquinha, biscoito creme cracker, leite em pó, peguei esse desnatado, ketchup, esse ketchup picante aqui é muito gostoso, molho, peguei 2, um óleo, suco de uva, esse suco aqui de frutas cítricas, Ice tea, suco de maracujá, Gatorade, esse chá aqui que eu mostrei lá pra vocês, peguei 2, tem aqui também chá de hortelã que eu também peguei 2, Coca de café, suco Clyde, peguei uns 5 aqui, esse Clyde aqui é tipo Tang né, só que ele é sem açúcar, café, geleia de mocotó, maionese eu mostrei já, acho que não né, Maionese, relmas, leite condensado, creme de leite, milho, e filtro de café, batata palha, tem 2, e aqui tem só um pouquinho de coisa de hortifruti que eu comprei, porque eu gosto de comprar no hortifruti mesmo, mas pra não ficar sem, eu comprei esse pouquinho aqui lá, comprei um brócolis, limão, eu gosto de comprar bastante limão, só que lá o limão não tava muito bonito né, então compramos só esse pouquinho aqui, deu 1,44, e maracujá, deixa eu ver se eu acho aqui o preço, ah tá aqui ó, tava caro hein, deu 14 reais aqui, tava 12,90 o quilo, tava muito barato não, mas aí a gente comprou pra fazer suco, e é isso, essas são as coisas, vou guardar essas e aí eu mostro as outras, que é pouca coisa mesmo, só coisa de limpeza eu acho e de higiene. Essas são as coisas que estavam faltando ó, coisa de geladeira, de higiene e de limpeza, começando aqui ó, tem papel higiênico, cloro, esse daqui é aquele pra limpar os alimentos né, sif, detergente de coco, shampoo, condicionador ainda tem aqui, então não precisei comprar, desodorante, comprei 3, mas já tem um que eu botei lá no banheiro, vênish, essa pastilha aqui de colocar no vaso sanitário, sabonete, tem 3, e gilete, eu comprei esse sabão aqui ó, já até misturei, eu mostrei pra vocês né, que vem aquele pra diluir, já diluí ele aqui, vamos ver se é bom, acho que deve ser né, Omo é muito boa essa marca, aí da próxima vez eu não preciso comprar o com o pote gigante assim, é só comprar o pequenininho, pra diluir ele dentro, comprei a frigideira que eu mostrei pra vocês, 3, 3 iogurtes, um patê desse daqui ó, de peito de peru, polpa de fruta que eu mostrei pra vocês lá, margarina, queijo minas, um negocinho desse de queijo provolone, queijo provolone pra mim é um dos melhores, é muito bom né, tem, eu peguei mais umas 3 aqui, de outros sabores, aqui tem de maracujá também, mas a gente gosta bastante de suco de maracujá, então comprei a fruta, e bastante polpa, e uma de acerola, eu só achei uma, queria até pegar mais, mas só tinha uma, aí eu trouxe ela mesma, nugget, esse macarrão aqui, e hambúrguer, e um chamito do Wesley, e essas foram as nossas compras, vou mostrar o valor pra vocês, olha gente, aqui tá o valor ó, tá meio fraco né, mas dá pra ler, 657,37 centavos, esse foi o valor das compras, aqui tá o preço da panela, que eu esqueci de mostrar pra vocês né, frigideira lá, foi 33,90, e deixa eu ver se eu acho o valor da, da polpa, porque também eu fiquei na dúvida lá né, vou achar aqui e já volto, aqui ó, achei a polpa de fruta, foi 17,60, com 4 de abacaxi, 3 de morango, e 3 de maracujá, entendeu? É isso, essas foram as nossas compras, espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar mais um mês. Então gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá muito quente aqui no Rio, eu tô toda suada, é, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, nossas primeiras compras do mês, tem um papagaio da vizinha gritando mãe aqui, é, ignorem, então gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, e de ativar o sininho pra você não perder o próximo vídeo, tá bom? Então é isso gente, um beijo, e até mais, tchau, tchau!